Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dênis Fla, pessoal do Grupo Negro. Se inscreve no canal, ative o sininho as notificações, deixe seu like, compartilhe, estou compartilhando, vocês estão ajudando o canal Dênis Fla a crescer. O Flamengo perdeu para a equipe do Juventude por um placar de 2 a 1. Foi um placar em que a equipe do Flamengo saiu na frente, mas infelizmente levamos ali a virada. Perdemos, mas não perdemos a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, segue o líder, é isso mesmo. Segue o líder, o Mengão ainda é líder do Campeonato Brasileiro. Eu vejo que a equipe do Flamengo tem como manter essa liderança, mas tem que ter uma imposição física a mais. A equipe do Flamengo vem mostrando aí, jogo a jogo, numa sequência muito forte aí de jogos com esses jogadores, com esses atletas. Eu vejo que contra a equipe do Juventude faltou, foi perna. Faltou perna porque ali, principalmente ali na segunda etapa, a equipe do Juventude foi melhor do que a equipe do Flamengo e infelizmente a gente fomos derrotados. Saímos ali na frente com o Pedro fazendo um gol ali de peito. Uma bela assistência ali do Jaraújo. Colocou no peito do Pedro e o Pedro coloca na bola na casinha da equipe do Juventude. Mas logo em seguida, infelizmente, sofremos ali um gol de bola parada e uma falta boba ali do nosso zagueiro, o Léo Pereira. Mas são coisas que acontecem no futebol. A equipe do Flamengo tecnicamente estava abaixo, mas nós fomos atrás buscando o resultado, mas o resultado não apareceu. Em uma noite em que ambos os goleiros, tanto o goleiro da equipe do Flamengo, o Rossi, estava em uma noite muito inspirada, como também o goleiro da equipe do Juventude estava também em uma noite ali muito inspirada e conseguiu ali evitar vários gols. O Rossi fez no mínimo de três a quatro defesas ali de adocida ali do Juventude Gritagor. Mas ele tirando a bola ali com um belo reflexo. Ele estava em uma noite inspirada no nosso goleiro Rossi. O que nós torcemos é que ele venha sempre ter boas atuações para ajudar o Mengão. ali no segundo tempo, logo ali no finalzinho, se eu não me engano, aos 30 e poucos minutos, sofremos ali uma virada, uma virada ali novamente de uma bola parada, uma bola ali no escanteio. E aí a equipe do Juventude fez dois a um ali para a equipe do Juventude. abrindo ali uma vantagem ali no Mengão. O jogo foi bom de se assistir. A verdade é esse, o jogo foi bom de se assistir. Tanto a equipe do Flamengo como a equipe do Juventude, ambas só procurando o gol, procurando vencer ali a partida. E vejo que, devido ao futebol, o Flamengo vem mostrando para o próximo jogo, a gente buscar a vitória ali contra a equipe do Cruzeiro. Vamos enfrentar a equipe do Cruzeiro. O que nós esperamos é que o Mengão venha sair ali vitorioso da partida. Oi, nação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ajudar ali no canal Densplar a crescer. E com isto, Salações Robo Negres.